O Cinque Ateliê, referência e moda noiva, também é destaque nos looks dos noivos. Personalização, estilo e bom gosto. Coleção com inspiração europeia e que tem Luciano Zafir como garoto propaganda. Os noivos tem um espaço todo exclusivo hoje no Cinque, um espaço aconchegante, onde ele é totalmente atendido reservadamente. E temos trabalhado com propostas novas no mercado, como trajes finos, o slim fit que tem saído muito, que tem sido a preferência dos noivos hoje. Um terno mais alinhado, mais ajustado, aquele corte europeu. E hoje esse mix de tecidos com texturas, estampas, que é o que está mais em alta. Assim o Cinque tem investido nos noivos que querem estar mais modernos, mais atual. E não estão mais como segundo plano, como era antes, como era sempre a noiva o destaque. Hoje a gente vê os noivos como um destaque muito grande nos casamentos. E assim também foi com o nosso catálogo, onde nós tivemos a presença do Luciano Zafir. Que escolhemos a figura dele por ser exatamente uma figura que representa hoje os noivos que temos atendido. Que é um homem mais maduro, um homem decidido, que é assim os noivos de hoje. Porém, com uma modernidade muito alta, com trajes mais finos, mais refinados e totalmente exclusivos. Temos as gravatas com muita elegância, um toque muito sofisticado. Os detalhes em abotoadura, o sapato, todos os acessórios que o noivo precisa, a gente também trabalha no Cinque Ateliê. Então ele fica totalmente coberto com essa consultoria completa. A loja Transué promoveu um animado café da tarde com destaque para a coleção de outono e de quebra para homenagear as mães. Não só como mãe, como mulher. Eu acho que a gente, eu também sou mãe e a gente procura fazer o melhor para a família. E nós, por sermos uma família Transué, a gente quer fazer o melhor para os nossos clientes, para as nossas mulheres. Então a gente resolveu fazer este chá. A gente também está se preparando para fazer um desfile. Então, muitas novidades, né, Wagner? Eu acho que a gente tem que estar inovando, né? O mercado pede isso. E o carinho, o contato, eu acho que o amor com cada um dos nossos clientes, o jeito que nós tratamos o cliente, isso é o mais importante, né? A Transué hoje a gente tem mesclado muito os itens e trazido para o cliente, não só itens que têm marcas consagradas no mercado, com chutes, boné na rosa. Eu tenho outras marcas na loja hoje que agregam um preço melhor. Então a gente consegue atender vários públicos, vários clientes, ou seja, a necessidade do cliente, o mercado pede isso. Então se o cliente falar assim, eu quero comprar uma sapatilinha de R$ 89,00, R$ 79,00, a Transué hoje oferece. Nos dois endereços ela tem esse produto. E se o cliente quiser comprar os chutes mais sofisticados do mercado, eu também tenho. Então assim, a gente está se adequando a esse mercado, é necessário isso, o cliente vir e realmente encontrar o item, né? Encontrar o que ele precisa, tanto no gosto quanto no bolso dele. O que ele precisa Transué sempre, se prontifica inteiro nas nossas vitrines. Aqui é um local onde eu encontro de tudo. Todas as tendências hoje que o público espera, essa loja oferece. Tanto essa quanto a Transué da Fortunato Faraone. E nós não encontramos somente feminino. Aqui nós temos muitas marcas masculinas. Então quer dizer, para presentear quem tem marido, namorado, amigo, filhos. Então eu sempre indico a Transué. Sou amiga deles, sou cliente deles há muito tempo. E não tem nada que eu não encontre aqui. Então é uma loja que eu encontro de tudo. Diversas marcas que hoje as mulheres procuram. Chutes, Dumont, então quer dizer, são marcas fantásticas. E a Transué tem. O trabalho de conclusão da turma do curso técnico em eventos da ETA Polivalente levou entretenimento e cultura com o stand-up comedy. Entre as atrações, os humoristas Rodrigo Peluca, Luiz Paixão, Zé Neves e Enio Vivona. A apresentação aconteceu no Teatro do Colégio Objetivo em Americana. Boa noite, tudo up? Tudo bem com vocês? Que legal, estamos aqui no Objetivo. Tem um grupo Sintonia, Sincronia, na realidade, que está fazendo um evento bacana. E nós temos aqui uns amigos muito loucos da Educadora. Olha lá, eles estão trocando ideia, que bacana lá. Né, propaganda. Aí, olha, bacana. Peluca Zinait, Peluca Zinait. O programa do Peluca nas noites. Muito feliz de estar aí, nesse talk show aí. Pô, legal, cara. Parabéns, está legal pra caramba o programa. Essa barbinha, olha lá, agora a Mauri Júnior, nosso Mauri Júnior do interior aqui. É, como chama Homem de Ferro, né? Ele é uma mistura de Luciano Huck com a Mauri Júnior, todo mundo junto. Homem de Ferro, Johnny Depp, tudo junto e misturado, pô. Só está faltando o Zé Neves, está faltando, porque deve estar vindo da Bahia. O Zé Neves agora é o cara que está em evidência, então ele vem depois, ele vem... Ele chega aqui por trás, ele entra por trás, então a galera para, meu. O helicóptero para aqui em cima, aqui perto do... Então a gente vai abrir o show do Zé Neves aqui, a gente vai aquecer, né? Vamos aquecer a galera, né? Vamos aquecer aí. Exatamente. A gente vai dar uma aquecidinha aí. Aqui nós temos uns caras muito engraçados. Por exemplo, o Paixão é o cara do rap, entendeu? Paixão, o que você está achando de estar aqui hoje com a gente aqui? Manda um salve aí para a galera. Não me deixe sozinho, porque senão eu caio na lona. Estou tranquilo com o meu parceiro aqui, Enio Vivona. Rimo de Americana até na Tijuca. E aqui do meu lado direito, o Jack Sparrow de Nova Odessa, Rodrigo Peluca. Você sabe qual que é o stand-up? A gente espera que Deus ilumine. Daqui a pouco o Zé Neves está chegando de limousine. Porra, do bem. Porque o cara é estrela. Que alegria, gente. O pessoal aqui, dois talentos da nossa região, está chegando mais um, que é o talento Morne, que é o talento estrela. É que é só... Boa noite, sou o Tony Ramos. Como dizer desse menino aí, que eu vi crescer. Peluca! Conseguiu. Conseguiu o seu programa aí na noite, as noites badaladas no interior. Você também é fã dele, Datena? É uma barbaridade, velho. Como é que vocês colocam o bicorofone? Que é minha mãe. Minha mãe sabe que eu trabalho com bicorofone. Minha mãe gosta de bababia. Busca do Elvis. Eu vou fazer o Elvis para as babães do Datena. Barbaridade, velho. Obrigado. É uma barbaridade. A gente desejou promover a cultura, porque atualmente ela está bem defasada. E porque o stand-up, porque ele está atual na mídia, é bastante gente gostando disso. Então ele ia atrair mais o povo para promover mais isso e promover o nosso curso também. Muita gente conhece o curso técnico de eventos como se fosse só festas. Então ele envolve tudo. Então foi uma maneira da gente inovar, colocando a cultura no meio do evento. É um curso de um ano e meio. São três semestres lá na E-Tec Polivalente. E o aluno, durante esse período, ele vai receber uma série de competências e habilidades dentro da área de eventos, para que ele possa, na hora que sair, estar habilitado a exercer essa profissão e organizar toda a gama e série de eventos. Música O Clube do Bosque, um dos clubes mais charmosos da região, deu mais um passo em seu processo de revitalização. A área do quiosque está renovada e cheia de charme. O coquetel de reinauguração reuniu diretoria e associados. Música Na verdade, o que nós buscamos nessa diretoria é, o tempo todo, é prestigiar o associado. Fazer com que ele tenha o espaço e tenha os momentos de lazer, com conforto, com tranquilidade. E usufrua da melhor maneira possível o clube. E faça do clube o quintal da casa dele. Música Nós revitalizamos o quiosque. O quiosque antigo era muito bom e tal, mas necessitava uma revitalização e nós fizemos. Além disso, a área externa aqui, nós revitalizamos totalmente. Então, hoje, nós temos duas coisas aqui, né? O quiosque, para ser usado para a festa e também a área externa. O espaço aqui, a gente percebe, para um casamento, fica perfeito ao ar livre, né? Então, para um casamento ao ar livre, aqui eu acho espetacular, né? Tem uma energia positiva aí dessas árvores. E, além disso, durante o dia, eu acho que isso aqui é um espaço, vamos dizer, um espaço zen do clube, né? Você tem as árvores, você tem uma energia positiva, você pode sentar nesses bancos aí, trocar ideias com os amigos, você pode ler um livro. Enfim, é um espaço espetacular. Eu acho que esse aqui é um espaço nobre do Clube do Bosco. Esse ambiente nosso, ele não é novo, ele só foi, realmente, revitalizado. Fizemos um estudo minucioso, conversando com associado, vendo qual que era a necessidade, aquilo que não estava sendo atendido naquela condição. E jogamos tudo isso para um projeto, contratamos profissionais, aí, uma arquiteta, ou contratamos profissionais de produtos específicos, de carpintaria, de marmoraria. Pessoal qualificado, que pudesse entender qual que era a mensagem, qual que era o objetivo do nosso projeto, e permitir que a gente chegasse hoje nessa condição. Um projeto que, até agora, o que eu entendi, está de agrado de todos.